A Proteinauta está passando por uma fase de evolução. Cada dia que passa, a gente vai ouvindo mais os consumidores finais, ouvindo mais os lojistas, ouvindo mais os usuários e se aproximando cada dia mais das informações. O Compat Phishing foi uma necessidade do mercado. O pessoal começou a pedir para nós um caiaque com maior espaço em seu deck, maior aproveitamento do déficit do caiaque. Olha o que nós fizemos. Nós pegamos o casco do Samurai e fizemos um novo deck para ele, utilizando um casco consagrado, tanto em pescarias de longa duração, de média e de curta duração. E nós fizemos um deck renovado. Às vezes o consumidor final fala para a gente, mas eu não quero comprar um caiaque com cuba, porque eu não vou usar uma cuba. Eu quero comprar um caiaque que não precisa ter tal coisa. Então nós tiramos, nós deixamos todo o espaço limpo para o usuário, que ele possa aproveitar da maneira melhor que ele queira no caiaque. Deixamos algumas características, porta-vara, rebaixo para receber caixa térmica, o banco próprio, as suas regulagens e tal. E chegamos na conclusão do Compat Phishing. Um caiaque leve para transporte, bom de remada, boa manobrabilidade e com as cores mais inovadas agora. Com as cinco novas cores, que é o trio Woods, essa cor que você está vendo aqui. Nós temos também ainda o Lima, que é lima com preto, o trio Savannah, o trio Açaí e o trio Mandril. Um caiaque vem conquistando cada dia que passa mais seu espaço, preservando as varas, preservando a utilização do deck e dando uma segurança maior para o usuário. Siga-nos em nossas redes sociais, Brudernáutica Oficial no Facebook e no Instagram e visite o nosso site,